Você é louco, se eu contar ninguém acredita Olha isso Acabei de fazer, acabei de finalizar o vídeo Acabei de finalizar, tá saindo fumaça aqui Onde ficou essa marca preta Dá uma olhada, marca preta Olha ali, olha saindo fumaça Marca preta Olha isso Dá uma olhada Vocês conseguem ver? Eu acabei de finalizar o vídeo Dá uma olhada nisso E olha aqui Vocês estão reconhecendo aí O desenho no vidro, espelho Feito há mais de um ano Ou muito mais até Aqui no chão Cara, deixa eu ver se essa câmera está gravando Olha isso Trazer mais aqui para cima Olha aqui Olha ali Opa 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 para vocês verem pessoal isso aqui eu já tinha finalizado o vídeo você é louco olha aqui ó é como se fosse uma indicação aqui ainda saindo fumaça dessa já não está mais nem olha aqui ó e aqui ó é muito igual dá uma olhada pessoal você é louco e aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom pessoal, estou aqui em frente ao local, ok? Para quem conhece aqui, certo? Certo? Aqui... Eu titulei o local porque as manifestações aqui no lugar foram pancadas em relação à mãe de ouro, certo? Um lugar onde aconteceu muitas manifestações em relação à mãe de ouro, certo? Mas também eu vou estar explicando para vocês aqui, assim que eu entrar no local, certo? Sobre o local e sobre as comunicações que existiram aqui, usando alguns contatos sobre São Cipriano, ok? E é isso pessoal, mostrando rápido para vocês aqui, eu vou estar dando a volta no local, certo? Choveu bastante, estrada complicada a gente está chegando, porque perigoso estar atolando aí, cara? Aí ferrou, né? Mas é isso pessoal, deixa eu conferir aqui se essa câmera está gravando, ok? A câmera está gravando, certo? Espero que não venha ter nenhum problema aqui, ok? Eu vou ligar agora a lanterna de testa E eu vou estar caindo para dentro do local aí, dando uma volta antes, ok? Espero conseguir algo para vocês Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural Pera aí, estão os bichos sentando aqui, ó Tamanho Pessoal, isso aqui há muito tempo atrás, ok? Foi uma escolinha, cara, é bem pequena mesmo, certo? Daqueles tempos onde os alunos que moravam mais próximo aqui do sítio A cidade ficava bem, fica distante, certo? Então, acredito, uns 5 ou 6 quilômetros aí, talvez uns 5 quilômetros, certo? Então, as crianças que eram mais aqui da regida dos sítios que moravam aqui por perto, certo? Viam estudar aqui com os professores que vinham dar o aprendizado aqui no local, certo? Olha isso Cara, eu lembro de uma filmagem que eu fiz aqui, pessoal Os raios estralando assim no céu, assim, ó Rasgando o céu Cara, foi impressionante, chovendo bastante Vou dar uma volta aqui no local, certo? E fazer a entrada por lá mesmo É um lugar antigo, isso vocês podem ter certeza Tá? E os contatos que eu tive aqui Faz tempo que eu não gravo aqui, hein, pessoal? Faz tempo mesmo Lugar pancada, certo? Aliás, havia um buraco aqui, ó Perigo, ó Aqui, ó Ainda existe Olha o que que é isso Estranho o barulho que tá fazendo aqui agora Parece que vem algo aqui de dentro, estranho, ó Cara, é um buracão, hein? Legal, não? Bom, enfim Vou mostrar aqui pra vocês Eu já tive relatos aqui Da mãe de ouro Aqui nesse local Eu espero conseguir algo hoje pra vocês, cara Sério mesmo, pessoal Espero conseguir Porque foram bacanas aqui os relatos que eu consegui Tem alguns carros que atrapalham, tá, pessoal? Como caminhão Estão distantes Mas o motor Acaba fazendo barulho aqui Acredito Talvez pegar na câmera E atrapalha A gente conseguir escutar o barulho local Os bichos acabam Os bichos acabam entrando no ouvido, cara Não é legal não, pessoal Certo? Deixa eu dar uma conferida aqui nessa câmera Ok? Tá gravando Deixa eu ver se ela não tá reluzindo muito aqui com essa lanterna Talvez um pouco, né? Deixa eu ver se essa aqui vai ficar melhor É, eu já vou tá caindo pra dentro Então eu vou desligar essa lanterna aqui A lanterna de tese já tá acesa Fica aí pra dentro Enroscando tudo aqui Não é fácil Cara, quanto tempo Minha nossa Parece que eu já vi algo aqui próximo de mim aqui, viu, pessoal? Já posso passar isso pra vocês Não me arrepiei Tô com o braço normal Ok, ó Tá vendo? Tá normal O braço não está arrepiado Pra vocês verem Mas eu vi algo aqui agora Do meu lado aqui, ó Bem aqui, ó Certo? Bom, eu peço licença aqui do local É, realmente parece que tem vozes aqui dentro Olha isso, ó Sentimento de vozes aqui dentro Mas Tô vendo nada Só o quadro negro ali Ok Opa Dá uma olhada aqui na parede, pessoal Vocês conseguem ver ali, ó Dá uma olhada Olha isso, ó Tão vendo na parede? Ó Ainda existe aqui, hein, pessoal Eu vou agachar aqui Eu peço licença aqui do local Certo? Pra quem lembra aqui Dos meus vídeos em mãe de ouro Olha aqui, pessoal Eu peço licença aqui Certo? Opa Alguma coisa fez barulho aqui nessa parede Fez um puff Aqui, ó Está Estou escutando algo Nessa parede Olha aqui, ó Ainda existe um pouco de vestígios Tá? Do pacto feito Do pacto, não Do Da Da invocação feita aqui Neste Neste espelho Usando Usando palavras de São Cipriano Certo? E foi impressionante, pessoal Eu lembro muito bem Já não dá pra ver muito bem as letras Mas olha aqui, ó Vou tentar me aproximar aqui Talvez dê Certo? Dá pra ver aqui, ó No cantinho aqui A escrita em vermelho Certo? Feito aqui no local Onde esse espelho veio a estourar Na minha frente Ah, eu coloquei um tripé aqui naquele tempo Coloquei um tripé aqui, ó Certo? E através desse tripé Eu deixei a câmera aqui E fiquei de frente ali Cara, foi impressionante O que aconteceu Havia um velas aqui também Eu não estou vendo nenhuma aqui Talvez elas estejam Soterradas aqui no local Certo? Porque Dá pra ver que entra animal aqui Existem fezes aí de animais, ó Marcas De pata De animal Certo? Mas Não estou vendo uma vela Ou algo do tipo aqui Opa! Rapaz Eu falei que eu estava escutando algo, pessoal Alguma coisa Eu acredito que a câmera captou, sim Certo? Aqui é o meu lado Opa! Olha, olha, olha Deixa eu ver que essa câmera aqui está gravando Que eu não posso perder essas coisas O meu nome é Ulisses Deadline E eu sei que minha presença Não é possível que está caindo no telhado isso E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse Escuta 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 O porquê da vossa permanência aqui Existe algo relacionado aqui neste lugar Em relação ao que aconteceu aqui no passado O que interagiu comigo aqui no passado O que interagiu comigo aqui no passado Diga algo pra mim aqui O meu nome é Ulisses Deadline Interaja comigo neste momento Escuta 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 Opa Cara, que sentimento Que próximo, pessoal Escuta Escuta, escuta, escuta Escuta, escuta, escuta Escuta, escuta, escuta Escuta Opa Cara, que sentimento Que próximo, pessoal Olha, eu vou ser sincero pra vocês A única coisa que eu senti Foi ali, mas não tinha me arrepiado Eu ainda não estou arrepiado, mas tá começando, hein Tá começando a arrepiar aqui Certo É isso Entre em comunicação comigo Ah, minha cabeça veio a doer um pouco agora, tá, pessoal Minha cabeça veio a doer aqui no local Deixa eu pôr essa câmera aqui Só vou confirmar que ela está gravando Só que ela está gravando Música 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 Dá uma olhada Ainda existe letras aqui, ó Que foram interagidas Certo Usando o ritual de São Cipriano Ok 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 Música 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 Música